Eu quero ler um texto. Antes de ler o texto da Bíblia, eu quero orar com vocês, tá bom? Todos os que estão ligados aí, por favor, orem comigo nesse momento, porque Deus vai falar conosco. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por essa tarde tão linda aqui pela internet, nesses tempos difíceis de pandemia, e eu te peço agora inspiração e autorização para pregar a sua palavra. Eu quero falar sobre avivamento. Preciso que o Senhor me dê aqui inspiração, o Senhor me dê ousadia e autoridade. Estaremos agora, Senhor, fazendo um culto relâmpago aqui. E as vidas serão atingidas pelo seu Espírito e alcançadas pela sua palavra. Coloque aqui, Senhor, na frente do celular ou do computador, homens e mulheres que precisam de ouvir esta palavra e serem despertados. No nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém e amém. Pois bem, livro do profeta Amacuque, capítulo de número 3. Está escrito assim no livro do profeta Amacuque. Oração do profeta Amacuque sobre Sijionote. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler de novo. O profeta Amacuque, na nossa Bíblia Sagrada, ele é considerado pelos teólogos como um profeta menor. A Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Isso era não pela autenticidade das profecias, mas sim pelo volume de profecias que o profeta trazia. Os profetas maiores são aqueles que profetizaram por mais tempo. E os profetas menores são aqueles que têm um volume menor de profecias. O profeta Amacuque, quando vai escrever o capítulo 3 do seu livro, ele que foi abençoado por Deus, porque viveu numa época onde havia, entre aspas, uma certa paz e segurança em Israel. O reino de Israel estava dividido entre reino norte e reino sul, depois dos erros de Salomão. Quem conhece um pouco de teologia sabe disso. E a Bíblia Sagrada deixou para nós esse livro, que aqui na minha Bíblia, elas são apenas, se somassem tudo, dariam duas folhas inteiras. Eu tenho a metade de uma folha, uma folha inteira e a metade de outra folha. É um livro extremamente pequeno, poderia ser chamado até de carta. Amacuque profetiza nesse tempo, falando e puxando a orelha do povo sobre os pecados que Judá havia cometido. Ele foi fiel a Deus por todo o seu ministério. A tradição diz que Abacuque tem já quase 70 anos, quando vai escrever o capítulo 3 do seu livro. Imagino Deus olhando para o seu profeta e dizendo, querido profeta, você foi fiel durante o tempo do seu ministério profético. Eu te usei, você foi fiel, você teve coragem e então eu quero agora te dar uma recompensa. E imagino o profeta perguntando, qual é a recompensa, senhor, do senhor, dizendo, você pode fazer a sua última oração, porque eu vou respondê-la. E Abacuque então faz a sua última oração. Não sem antes, acredito eu, de ter colocado a sua mão dentro daquela sacolinha invisível e espiritual que todo profeta carregava consigo. E dentro dessa sacolinha invisível e espiritual, ele tenha pegado uma luneta telescópica, invisível e espiritual. É claro que eu estou usando aqui uma metáfora e só quem é espiritual é capaz de compreender. Abacuque então pega essa luneta telescópica e espiritual, coloca nos seus olhos e ele enxerga o futuro. Porque os videntes de Deus do Velho Testamento e alguns do Novo tinham esse dom da vidência. Eles enxergavam o futuro. Por exemplo, o profeta Isaías enxergou 700 anos antes de Jesus nascer, toda a trajetória do Messias de Israel. Foi ele, inclusive, que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, aquele texto lindo, Eis que uma virgem concederá e dará a luz a um filho e colocarão nele o nome de Emmanuel. Pois bem, o profeta Abacuque coloca essa luneta nos olhos e ele contempla o futuro. E ao enxergar o futuro que ele vê, deixa ele apavorado, entristecido e angustiado. Ele que poderia ter feito uma última oração por si, pedindo a Deus que lhe desse mais 10 anos de vida, pedindo a Deus que desse a ele mais um tempo de paz, pedindo a ele que desse saúde aos filhos, prosperidade aos filhos, podendo ele fazer uma oração, entre aspas, egoísta para si próprio. O profeta, ao olhar para o futuro, o que ele vê, deixa ele tão apavorado que ele esquece de si mesmo. E olha o que ele diz, eu ouvi, Senhor, a tua palavra, ou seja, pede a mim o que você precisa, Abacuque. E temi, e então ele começa o seu pedido, meu pedido, Senhor, não é para mim, porque eu já sou velho, sou um ancião. E os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, meu coração sentiu a sua presença. Eu estou bem, mas a oração que faço é pelo futuro. A oração que faço é por aqueles que virão lá na frente. A oração que faço não alcançará apenas os meus filhos, se o Senhor me ouvir. Alcançará os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos. E eu não duvido que Deus tenha ouvido tanto a oração de Abacuque que alcançou os nossos dias. A você que está aqui agora me assistindo por essa live. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E ele completa. No meio dos anos, lá na frente. No meio dos anos, a notifica, ou seja, faz as pessoas saberem que o Senhor ainda é Deus, que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda fala, que o Senhor ainda corrige, que o Senhor ainda ama e, na sua ira, lembra-te da misericórdia. Amados, quando eu vejo o profeta Abacuque profetizar isso aqui, eu imagino a dor e a agonia, como eu disse antes. Por quê, pastor? Porque Abacuque enxergou o futuro. E o que ele viu no futuro deixou ele extremamente apavorado. Ele viu seus filhos se desviarem. Ele viu seus netos se desviarem. Ele viu seus tataranetos serem ateus. Ele viu as descendências que viriam no futuro perdidos. E ele viu esse povo completamente alienado, como ovelhas que não tinham pastor. Vou aqui, talvez, forçar a interpretação do texto. Eu não tenho dúvidas de que ele tenha visto o massacre do holocausto com Hitler na Alemanha. Por que digo isso? Porque Abacuque viu a sua descendência se desviar dos caminhos do Senhor. Se desviar por quê? Talvez por conta das facilidades da vida, das riquezas da vida. Talvez porque o que os pais lutam tanto para construir, os filhos recebem de mãos beijadas e acabam não dando valor àquilo tudo. Eu sei que o velho Abacuque, podendo fazer uma oração para si, ele ora por mim e por você. E ele diz, Deus, aviva a tua obra. Avivar é um verbo. E do verbo avivar, que significa ressuscitar, trazer à vida aquilo que está morto, tirar alguém do estado de coma, isso é avivar. Abacuque está dizendo, Senhor, ressuscita a minha descendência. Ressuscita os filhos de Israel. Ressuscita o tempo onde o seu povo ainda lembrava do seu nome, glorificava o seu nome. Ressuscita o tempo dos profetas. Ressuscita o tempo dos milagres. Ressuscita um tempo que foi esquecido e abandonado lá atrás, por uma geração que não te conhece. De tempos em tempos, a Bíblia Sagrada vai falar sempre isso. Vinha alguém espiritual, elevava o nível espiritual de Israel, e daqui a pouco seus descendentes acabavam se perdendo. As coisas acabavam degringorando, as coisas acabavam perdendo o sentido, as pessoas acabavam se desviando. E aí, quando as coisas apertavam demais, vinha Deus, o Deus de Israel, colocava sobre eles a sua mão, mandava um sinal, mandava um recado, permitia que as lutas viessem, permitia que as pragas viessem, permitia que os inimigos viessem, e aí Israel se despertava. Um exemplo clássico disso está no livro dos Juízes. Por quase 300 anos, Israel se curvou diante de 7 nações, por conta dos seus erros e pecados. Quando estava tudo ruim, Israel rasgava suas roupas, jogava cinza sobre a sua cabeça, orava e Deus os observava. E quando Deus sentia o arrependimento de verdade, ele levantava os juízes. E então, naquele período dos juízes, Deus levantou Sansão, Baraque, Débora, Eude, Deus levantou Gideão, Deus levantou Jefté. E esses homens e mulheres faziam a diferença, traziam o povo de volta, a santidade, a responsabilidade, a oração. E quando tudo estava indo muito bem, o povo se esquecia de Deus novamente, acabavam pecando, mexiam nos seus entulhos, e tiravam de lá as imagens dos deuses da Mesopotâmia antiga. Tiravam as imagens de Baal, Astarote, Azera, Marduk e tantos outros deuses. E aí começava todo o ciclo de maldição de novo. E então Deus levantava um outro juiz para despertar a consciência do povo. Deus levantava um profeta para ser a sua voz ante o povo. E desde então, desde a Bíblia Sagrada, o povo é sempre assim. Quando tudo está bem, e teriam todos os motivos do mundo para adorar a Deus, as pessoas trocam Deus pelos finais de semana, as pessoas trocam Deus pelas baladas, as pessoas trocam Deus pelas programações da televisão, as pessoas trocam Deus pelos seus próprios desejos. E não é que o ser humano não deva viver, não é isso. É que nós vamos à igreja praticamente uma vez por semana, que é o domingo, e até mesmo no domingo nós acabamos deixando Deus de lado. Porque o culto é só de uma hora e meia, e muitos chegam atrasados ou saem antes do culto começar. Senhoras e senhores, eu ando meio saudosista. Amigos, irmãos, eu ando meio saudosista. Saudade de um tempo em que passávamos muito mais tempo na presença de Deus do que da TV. Mais tempo na presença de Deus do que na frente de um celular, fazendo coisas que, sinceramente, só roubam o nosso tempo. Diferente do que eu estou fazendo aqui agora, estou pregando para vocês antes que alguém me chame de hipócrita. Eu ando saudosista, saudade de um tempo em que a igreja orava mais, em que a igreja buscava mais, em que haviam mais mensagens de conserto, mensagens que mexiam com a nossa alma e traziam a igreja ao arrependimento. Eu sou um árduo leitor, eu leio bastante, e li esses dias um livro de história muito antigo sobre a história da igreja lá na Inglaterra, e contam com todas as palavras, a história de Jonathan Edwards, que foi levantado por Deus num tempo de muitos erros e pecados, na velha Londres, e o seu sermão, pecadores na mão de um Deus irado, faziam pessoas se levantarem e se abraçarem aos pilares da igreja. Muitas pessoas batiam a cabeça nos pilares, muitos crentes levantavam os pés do chão porque sentiam o ardor do inferno queimar os seus pés. Tamanha era a precisão e a unção na palavra de Jonathan Edwards. Charles Finney. A história diz que Charles Finney, quando entrava dentro das empresas de tecelagem na Inglaterra, ele não precisava abrir a boca para falar um ar. As pessoas olhavam para ele e viam a glória de Deus sobre a vida dele e sentiam um temor, uma santidade. E isso trouxe um tempo de avivamento espiritual para aquele lugar. E dali vem os puritanos, e eles então são enviados para Nova Inglaterra, para a América do Norte, aos Estados Unidos, depois de passar por um avivamento de pura santidade, enviam para o mundo os maiores missionários que o mundo conheceram. E de repente estamos nós aqui em pleno século XXI e vem uma pandemia, e alguém me diz, pastor Marco, a pandemia desviou muita gente. Eu digo, não, a pandemia não desviou, a pandemia revelou os desviados. A pandemia tem trazido na presença das pessoas a realidade do que ela é. A pandemia é como se fosse um espelho colocado na frente de crentes, de cristãos, que infelizmente acabaram perdendo a sua comunhão com Deus, acabaram esquecendo o que é a igreja. Igreja não é um mero lugar de entretenimento. Eu sempre prego e digo que igreja não é um teatro onde você vai para assistir uma peça, onde você aplaude quando gosta, assobia quando vai em êxtase, ou vai quando não gosta. Igreja não é um cinema, como você pode ir e escolher o filme que quer assistir com o direito a comer pipoca e tomar Coca-Cola. Igreja não. Igreja é como se fosse um quartel general, onde soldados que vêm da lida, da batalha durante a semana, entram ali dentro para receberem os seus cuidados, primeiros socorros, onde vêm para mudar as suas armas e receber munições, onde vêm para ouvir dos soldados que têm uma patente um pouco mais alta sobre como enfrentar inimigos, soldados que sobreviveram a grandes guerras, e por isso a experiência é entregue. A juventude hoje é muito pungente, forte, que Deus abençoe. João escreveu, escrevi a vocês, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Mas os jovens não podem esquecer que com os velhos, esses aqui, de barba branca, de cabelo branco, está a experiência, a experiência de quem passou pelo vale, de quem passou pelo vento, de quem atravessou os desertos e sobreviveu. Eu não sobrevivi às lutas porque sou bonitinho, não sobrevivi às lutas e às perseguições porque sou extremamente forte, eu sobrevivi às lutas porque os meus olhos viram a glória de Deus, porque os meus ouvidos ouviram as suas palavras e os seus profetas, porque o meu coração palpitou e sentiu a sua glória em cultos que me trazem saudade, cultos extremamente simples, onde nós não tínhamos essa parafernada de instrumentos musicais, era apenas uma sanfona ou um pandeiro, mas a glória do Senhor descia e descia poderosamente entre nós. Saudades, como eu disse, ando meio saudosista, saudade de quando eu chegava no culto às sete horas da noite, porque o culto começava às sete e meia, e a gente tinha que sair pulando, os irmãos, porque o velho crente acaba comprando um lugar na igreja, ele dizia, esse lugar é meu, as pessoas ficam exatamente no seu lugar, eram bancos de madeira, e a gente chegava um pouquinho atrasado, as pessoas já estavam ali ajoelhadas, orando, ninguém ficava sentado nos bancos, vendendo, comprando, olhando o celular, negociando, abrindo a boca de sono, mascando chiclete, esperando o culto começar, não, cada crente fazia a sua parte, e quando a gente chegava e dobrava o joelho, às vezes entre duas tochas humanas, um do seu lado esquerdo estava orando, chorando, do lado direito estava falando em línguas, era impossível não ser contagiado com essa glória, e eu me lembro quantas vezes ajoelhado entre duas pessoas, eu sentia a presença de Deus e a comunhão com os irmãos, no velho banco de madeira, numa igreja sem ar-condicionado, sem almofada, não era um lugar de luxo, e muito menos confortável, mas era um lugar onde a presença de Deus se manifestava, sinto saudades de quando dava lá pelas sete e meia, e o velho pastor da igreja, saudades do meu pastor José Bispo dos Santos, que já dorme no Senhor, era um baiano, eu consigo dizer que era um baiano sem pescoço, a cabeça dele era colada aqui no tronco, ele era muito bravo, mas ele era um homem de Deus, e eu me lembro que todas as vezes, quando começava o culto, em sete e meia, era ele quem dava início no culto, estava a igreja toda ajoelhada, naquele murmúrio, naquele barulho de adoração, às vezes incendiada pela presença de Deus, já às vezes em meio tom, e de repente, lá vinha a voz do meu velho pastor, voz rouca e pesada, cansada, e ele cantava assim, em fervente oração, em o meu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir, o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser, ele controla, só então, há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, eu me emociono, quando canto esse louvor, aqui, porque, aquele louvor, inundava a nossa alma, o culto não começava na igreja, aleluia, o nosso culto começava em casa, começava em casa num domingo, depois de um dia inteiro, de afazeres na igreja, começava às cinco da manhã, quando nós tínhamos, um momento de consagração, e oração na igreja, e a gente orava das cinco, até às oito da manhã, três horas ajoelhados, porque às oito da manhã, começava a escolinha bíblica dominical, e na escolinha bíblica dominical, uma igreja pequena, a gente tinha que colocar uns biomas, para separar as classes, classe de criança, classe dos adultos, classe dos jovens, e ali na classe dos jovens, o meu velho pastor, hoje já velho, na época nova, Rogério Macedo, dava as belas aulas da escola dominical, e quando a escola dominical terminava, nove e meia da manhã, a gente ia para o banco orar de novo, porque às dez da manhã, começava o ensaio da mocidade, era gostoso, ensaiamos os louvores, conversávamos, tínhamos momentos agradáveis, ensaiamos os louvores, queríamos cantar à noite, e quando dava, meio dia, encerrava o ensaio da mocidade, como oração, às vezes o líder sentia, de parar o ensaio, e trazer uma palavra, e era uma glória, quando Deus tomava ali, Marcos Belisario, Ronaldo Pulez, Anny Meire, que eram os nossos líderes da época, que traziam para nós, uma palavra de fé, eu, como na minha casa, ninguém era crente, eu ia sempre para a casa da irmã Esmeralda, que era a mãe do pastor Marcos Belisario, da cidade de Cravinhos, e lá na casa da irmã Esmeralda, a gente almoçava, rapidão, e duas horas, tinha um programa de rádio, duas horas, não minto, uma hora, tinha um programa de rádio, que era o programa Encontro com o Senhor, e eu sempre auxiliava no programa, duas horas da tarde, terminava o programa Encontro com o Senhor, e duas e meia, já estávamos em algum lugar da cidade, para fazermos um evangelismo, evangelizávamos até as três e meia, às três e meia em ponto, um culto ao ar livre, inúmeras vezes, agarrei o microfone, no meio da rua, no centro da cidade, ou nas vilas, e falava do amor de Cristo, a quem passasse, às vezes, éramos humilhados, às vezes, éramos compreendidos, quantos aceitavam Jesus como salvador, depois disso, a gente ia para casa, tomava um banho bem rápido, até às seis horas da tarde, nós saímos de casa, num arrastão, arrastão santo, viu, como a cidade era muito comprida, pegávamos os jovens, que moravam no alto da vila, onde eu morava, na Vila Tatu, que hoje chama-se Jardim Boa Vista, e descimos as principais ruas, evangelizando com folhetos, e às vezes, encontrando pessoas, dizendo, vamos para a igreja, o culto vai começar daqui a pouco, chegávamos na igreja, às sete, dobrávamos o joelho, e acontecia isso, que eu contei para vocês aqui, com louvor, às sete e meia, começávamos o culto, os três hinos da arpa, dos quais eu não abro mão, até os dias de hoje, a leitura da palavra, uma oração feita, porque eles tinham necessidade, e então começava-se, o culto, a homilia do culto, nós tínhamos ali, os louvores, da mocidade, crianças, círculo de oração, coral, alguém, ministrava uma palavra sobre oferta, e uma pregação, efusiva, enche do Espírito Santo, depois disso, vinha o apelo, depois do apelo, terminava-se o culto, e nós ficávamos na frente da igreja, conversando, às vezes, íamos lá na sorveteria, do velho irmão, o vídeo Ramos, aquele que eu sempre contei a história dele, para vocês, era assim nosso domingo, nosso domingo, não era regrado a filmes, não era regrado a Faustão, não era regrado a Netflix, nossos domingos, não eram regrados, a programações com futebol, nós tínhamos tempo somente para Deus, e aí as pessoas perguntam, como é que Deus me deu o talento, e o dom que eu tenho da palavra, como é que ele me abençoa, e abençoa a minha geração, simples, a minha geração fazia, o que a geração de hoje, já não faz mais, e não é que a geração de hoje, não faz porque não quer, talvez falta, liderança, talvez falta, alguém que os encaminha, alguém que os guie, talvez o medo, de forçar demais a barra, com medo dos jovens, saírem da igreja, e irem para outros movimentos, porque em todas as cidades, existem vários movimentos evangélicos, uns são mais flexíveis, que os outros, perdemos a coragem, de puxar a orelha dessas pessoas, e hoje nós estamos aí, colhendo o fruto, desses últimos 15, 20 anos, de frieza espiritual, as coisas, estão degringolando, agora eu acertei a palavra, que lá no início, da nossa live aqui, eu errei, degringolando, as coisas estão perdendo sentido, abacuque, viu tudo isso acontecer, e ele orou, Deus, aviva a tua obra, no meio dos anos, e no meio dos anos, a notifica, e na ira, lembra-te da misericórdia, eu quero crer, que a oração de abacuque, está alcançando, os nossos dias, como nessa tarde, eu tenho aqui, mais de mil, quase mil e quinhentas pessoas, comigo, sem, sem, diminuir a quantidade, que estão orando, comigo agora, é pleno sábado, eu não marquei essa live, não fiz divulgação, mas Deus está falando com você agora, porque você pode ser, a fagulha do fogo, que Deus quer usar, para incendiar, a sua paróquia, a sua igreja, o seu grupo de jovens, o seu grupo de louvor, o seu ministério, não importa, se é um ministério grande, de uma igreja, que tenha centenas de congregações, ou se é uma igreja independente, não importa, se você é um pregador, de multidões, versado em três, quatro idiomas, ou se você é um leigo pregador, que o que conhece da Bíblia, leu nela, e o Senhor Deus te deu a revelação, o que falta em nós, esses dias, é unção, é glória, é graça, é inspiração, o que falta nos nossos dias, é comunhão com o Espírito Santo, o que falta nos nossos dias, são jejum e oração de verdade, jejum pleno, oração plena, o que falta nos nossos dias, é santidade, é temor a Deus, é respeito aos princípios sagrados, e vergonha na cara, está faltando isso nos nossos dias, está faltando o avivamento, eu me lembro que, um velho pastor, há muitos anos atrás, me contou uma história, de que, no interior das Minas Gerais, havia uma igreja, e o pastor dessa igreja, estava vivendo um momento difícil, no seu ministério, muitas pessoas estavam, se esfriando na fé, já não havia mais batismo com o Espírito Santo, não havia cura divina, e esse pastor, então, foi orar a Deus, e um dia, ele chegou, e dobrou o joelho no meio da igreja, ao invés de orar no púlpito, e as pessoas foram chegando, e não notaram que era pastor, porque ele orou bem num cantinho da parede, no banco, virado para a parede, as pessoas notaram que era o ele, e ele ouviu as pessoas sentadas no banco, começaram a dizer, é, nossa igreja acabou, o ministério morreu, acabou tudo, a unção foi embora, estava na hora de trocar o pastor, o pastor sentiu uma pontada no seu coração, ele levantou, as pessoas ficaram constrangidas, ele foi para o púlpito, aquele culto foi terrível, foi triste, naquela madrugada, ele orou a Deus, disse, Senhor, se a igreja morreu, e se o ministério acabou, Senhor, eu vou abandonar o ministério, eu vou voltar para a roça, eu vou voltar para cortar cana, se não é a minha chamada, e então, Deus deu a ele uma palavra, uma revelação, o pastor se levantou no culto, naquele dia, pegou a palavra e disse, amados, eu ouvi aqui na igreja hoje, alguém dizer que a igreja está morta, e Deus falou no meu coração, se a igreja está morta, marque o culto do funeral da igreja, marque o velório, a igreja se assustou, e o pastor marcou o velório, para a próxima terça-feira, naquela terça-feira, a cidadezinha pequena de Minas Gerais, foi incendiada pelas histórias, de que o pastor havia enlouquecido, que ele havia marcado o culto fúnebre da igreja, e até os desviados vieram para a igreja, a igreja ficou entupida de gente naquele dia, e então, o velho pastor, ele havia já combinado com dois irmãos, querendo sua confiança, e eles trouxeram um caixão para dentro da igreja, antes de abrir as portas da igreja, arrumaram na frente do altar, colocaram uma cerca, aquela cerquinha, ao redor do caixão, para que ninguém olhasse, o caixão estava lacrado, quando as pessoas chegaram na igreja, e viram aquele caixão lacrado, foi um tumulto, um susto, uma murmuração, o pastor então começou o culto, cantando os hinos da harpa, que falam sobre despedida, ele fez uma leitura, sobre despedida, de pessoas que estão morrendo, e depois que o culto prosseguiu, então ele foi pregar, ele falou, irmãos, está aqui na frente, deitada dentro desse caixão, aquela que morreu aqui na cidade, aquela que viveu por dois mil anos, aquela que por dois mil anos, fez a diferença em todo o planeta Terra, que salvou pessoas, que transformou gerações, que mudou conceitos e valores das sociedades, mas que agora chega ao seu fim, porque ela está morta, porque ela não gera mais ovelhas, porque não há mais cura, porque não há mais batismo com o Espírito Santo, porque não há mais unção, não há mais salvação, não há mais profecias, não há mais interpretação de línguas, não há mais manifestação de milagres, e depois dessa palavra dura, o pastor ficou de pé e disse, toda a igreja de pé, nós vamos despedir agora, da morta, da igreja que está morta, do defunto, e vamos preparar para o enterro, na sequência, o pastor então pediu para que os dois amigos dele, da igreja que eram de sua confiança, tirassem a tampa do caixão, tiraram a cerquinha, e foi feita uma fila indiana, para que crente por crente, se despedisse daquele que estava lá dentro, arrumaram o caixão de forma, que ficou parecendo que havia um morto dentro mesmo, com flores, e no lugar do rosto, colocou-se um espelho, todas as pessoas que olhavam dentro do caixão, davam um grito e um susto, e corriam para o banco, todos que olhavam ali dentro, entenderam a mensagem, quando olhavam para dentro do caixão, viram que eles estavam mortos, porque eles eram a igreja, uma denominação não é a igreja, uma organização religiosa não é uma igreja, uma gremiação religiosa não é uma igreja, a igreja verdadeira sou eu, a igreja verdadeira é você, a igreja verdadeira, ela é feita de vida, Deus não habita no templo, ele visita o templo, mas ele habita na igreja, aqui dentro, quem estava morto, o Espírito Santo revelou ao pastor, não era a instituição, não eram aquelas quatro paredes, eram as pessoas que congregavam dentro daquela igreja, porque se perderam no caminho, porque abandonaram a santidade, porque abandonaram os princípios da pureza, porque abandonaram a leitura da Bíblia, porque abandonaram o jejum e a oração, porque andaram e foram mais amigos com o mundo, do que com Cristo, se conformaram com a situação desse mundo perdido, até quando isso vai acontecer, até quando nós vamos entrar nos cultos, mesmo em tempo de pandemia, mesmo com isolamento social, indo lá 10, 15 pessoas, e vamos ver os cultos frios, os cultos gelados, até quando vamos viver sem a prática dos dons do Espírito Santo, sendo revelados através dos servos do Senhor, é claro que a Bíblia Sagrada é a maior de todas as profecias, e sem ela há corrupção, mas eu venho de uma época que havia um profecia sim, profecias espirituais, que Deus tomava os seus vasos e usava as suas poucas, que Deus dava visões e sonhos espirituais, e as pessoas contavam esses sonhos, e caiu um temor sobre o povo, eu quero convocar aqui os crentes pentecostais, que são rainhas, que estão aqui me ouvindo agora, por favor, divulgue esse vídeo, eu estou sentindo Jesus aqui, é hora de um despertamento, é hora de um avivamento, é hora da igreja se posicionar de fato e de verdade, se não podemos contar com as igrejas tradicionais, com as igrejas mais históricas, com aqueles que não acreditam no mover do Espírito Santo, se não podemos contar até com as neopentecostais, que não são fervorosas como os crentes raízes são, eu convoco os pentecostais, que estão aqui me assistindo agora, eu convoco os pentecostais, que estão aqui agora, a fazermos alguma coisa urgente, se a sua igreja está aberta amanhã, e mesmo com isolamento social, você vai ter um culto, por favor, vá para a sua igreja meia hora mais cedo, ainda que ninguém sente, ainda que ninguém mais dobre os joelhos lá dentro, dobre você o joelho, agarre a sua Bíblia, por favor, amanhã, façamos um jejum, quem sabe não aconteça conosco, o que Deus fez com Israel várias vezes, santificai-vos hoje, porque amanhã vos daria uma vitória, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração forte, vamos buscar a Deus, vamos voltar a ler a Bíblia Sagrada, vamos juntar brasas que estão esparramadas, aqui, ali e acolá, vamos voltar a orar, se na sua igreja não pode se orar, por favor, convide duas ou três pessoas que são amigos, dentro da sua casa tem mais espaço, mantém o isolamento social, vai um numa poltrona, de sofá vai outro no canto do sofá, vai um na cadeira, vai um no quarto, e vamos incendiar mais uma vez o nosso Brasil, o Brasil foi incendiado por homens e mulheres, que não tinham medo de homens, nem de demônios, Daniel Berg e Gunnar Ving, dois, incendiaram o nosso país, e hoje só as Assembleias de Deus, tem mais de 20 milhões de membros, 20 milhões de membros, que só estão aqui, porque no princípio havia profecias, havia línguas estranhas, havia interpretação de línguas, havia discernimento de espíritos, havia manifestação de demônios, e eram expulsos no nome do Senhor Jesus, porque está escrito no livro, do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, que o Senhor nos deu poder, para expulsarmos os demônios, para colocar as mãos sobre os enfermos, e os curar, nós não podemos nos perder, com essas pregações medíocres, com essas pregações, meu Deus, guarda a minha língua Senhor, com essas pregações, no tela, desse tempo presente, onde as pessoas estão indo para a igreja, em busca de autoajuda, eu não vou à igreja, em busca de autoajuda, entre na igreja, em busca de ajuda do alto, ajuda do Espírito Santo, mensagenzinhas, feitas em forno microondas, onde falam somente sobre o homem, onde o homem é o centro do culto, é mensagem para você, você vai atravessar, o mar vai abrir, a porta vai abrir, o inimigo vai cair, chega dessas mensagens, apenas de positivismo, precisamos de mensagens que nos toquem, que tragam de fato e de verdade, o arrependimento, que tragam de fato e de verdade, a essência daquilo que a igreja é, a igreja não é um amontoado, de gente bonitinha e perfeitinha, para isso já existe o Lions Club, para isso já existe a maçonaria, para isso já existe o Rotary Club, para isso já existem sociedades fechadas, a igreja, é um lugar de arrependimento, se a palavra do seu pastor, não te toca, para que você se arrependa, dos seus míseros pecados, se o que é pregado na sua igreja, te faz manter o seu pecadinho de estimação, guardado consigo, e você não abre mão dele por nada, aliás, já mudou de igreja, porque puxaram a sua orelha, você está morto, e que a oração de Abacuque, pegue você agora, nessa tarde, que a oração de Abacuque, aviva o Senhor, desperta, ressuscita o Senhor, que o Espírito de Deus, faça com você hoje, o que o profeta fez, com o menino que estava morto, no Velho Testamento, que ele deite sobre você, e sopre sobre a sua boca, que o Espírito Santo, sopre sobre você, o hálito de vida novamente, que você profeta, que está calado, com medo da represária, da repressão, dos que se dizem grandes, saia da sua zona de conforto, saia da sua caverna de opóbrio, saia da sua caverna de vergonha, de ignomia, e vá para frente e pregue, e profetize, e inspire outros, e desperte outros, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esta palavra, porque com esta palavra, eu espero que o Senhor Jesus, te desperte, te avive, te reanime, se na sua igreja, tem culto hoje, não falte, se na sua igreja, ainda tem escola dominical, de domingo, não falte, se sua igreja, terá culto amanhã, não falte, se tiver que fazer, um agendamento, para que você tenha um lugar, agende, por causa da pandemia, vá, com máscara, leve álcool gel, se não tiver na sua igreja, leve, se proteja, proteja as pessoas, que estão do seu lado, tente manter, o isolamento social, tente não, mantenha o isolamento social, e busque a Deus, e ore a Deus, e clame a Deus, não espere só do pastor, não espere só de quem vai pregar, de quem vai cantar, faça a sua parte, que Deus tenha misericórdia de nós, mas eu termino, dizendo o que Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, que alguém possa gritar, isso aqui, pastor, eu ouvi a voz de Deus, aqui hoje, e eu estou temendo, então, se você ouviu a voz de Deus, e está temendo, por favor, ore comigo isso, ore, e peça para Deus, aviva, Senhor, a tua obra, não só agora, mas no meio dos anos, até o arrebatamento, no meio dos anos, a notifica, faz as pessoas saberem, que o Senhor ainda está vivo, e na ira, se o Senhor ficar irado conosco, por alguma coisa, pela nossa falta de fé, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelo nosso orgulho, na ira, lembra-te da misericórdia, se não pode haver culto, na sua igreja, se está tudo fechado, reúna a sua família, levante o altar, na sua casa, levante o altar, da sua casa, sacerdote, levante o altar, da sua casa, sacerdotisa, levante o altar, da sua casa, menino, levante o altar, da sua casa, moço, levante o altar, da sua casa, homem, mulher, levante o altar, da sua casa, criança, dois joelhos, cravados no chão, ainda fazem a diferença, Deus ainda ouve a oração. Eu estou sentindo Jesus aqui. Estou emocionado. Porque eu sinto que a unção de Deus veio sobre nós. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Eu vou deixar esta palavra aqui no feed do meu Instagram. Se você ouviu e gostou, peça para as pessoas que você conhece assistirem ela, tá bom? Divulgue esta palavra. Cole o link. Eu não sei como funciona muito bem o Instagram. Eu sou quase que um leigo nisso. Mas faz isso. Divulgue para as pessoas. As pessoas que não podem ir no culto. Igual tem um culto que o pastor Marco pregou só para nós. E eu vou estar falando direto para ela aqui. Profeta, volte a profetizar. Levita, volte a cantar. Pregador, volte a pregar. Pastor, volte a pastorear. Irmã do circo de oração, volte a frequentar o circo de oração. E orar. Você do coral, volte a louvar. Você da banda, volte para a banda. Volte para tocar no seu instrumento. Você que se entristeceu, magoou com as pessoas, perdoe. Porque perdoar é ser mais forte do que aqueles que usaram os seus erros e o seu passado para te acusar. Perdoe. Ame. Ame mais. Vigie. Ore. Busque a Deus. O Deus que me levantou aqui no meio do mato, aqui em Orlândia, que pegou um cortador de cana, um engraxate e transformou no homem que eu sou hoje. Pode mudar a sua história também. Deus te abençoe. Quero orar com vocês agora. Pai, eu iniciei esta palavra orando. Eu termino esta palavra orando. Eu vi aqui, enquanto pregava, muitas carinhas de choro, muitas pessoas dizendo que estavam te sentindo. Nós temos milhares de pessoas sendo atingidas por esta palavra. Aviva a sua obra. Aviva essa moça. Aviva esse moço. Aviva esse pastor, esse ministério, essa pastora, essa esposa de pastor. Aviva, Senhor, esse líder, esse dirigente, essa líder. Aviva. Traz de volta os sinais. Traz de volta os dons do Espírito Santo por misericórdia. Sacode a sua igreja uma vez mais. Sacode os ministérios uma vez mais. Que haja arrependimento. Que haja perdão em nome de Jesus. E que o Senhor possa reacender a chama mais uma vez. Para que os seus filhos possam ser abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Jesus está voltando. Esta pandemia, este vírus, ele tem ares de vírus apocalíptico. Nunca tivemos um vírus que em menos de um ano, descoberto, tivesse quatro variações. As coisas estão saindo do controle do homem e voltando para a mão daquele que controla tudo. Jesus está voltando. Não é tempo de brincar de igreja. Não é tempo de brincar de culto. Não é tempo de perder tempo. É tempo de voltar. Deus abençoe todos vocês. Beijo no coração. Divulguem esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus.